Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá pessoal, espero encontrar vocês muito bem para mais um programa de liderança e sucesso. O nosso Líder S.A. Hoje eu converso com Nicolas Tote, o diretor-geral da Share Care para a América Latina. Nós vamos falar de saúde, inovação, tecnologia e medicina e muito mais. A Share Care é o ecossistema de saúde que combina prevenção, atenção primária, telemedicina e soluções digitais, entregando resultados clínicos e financeiros. Fundada em 2010 nos Estados Unidos, a empresa serve a mais de 70 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, a Share Care está presente desde 2016, quando adquiriu a Healthways, empresa líder em gestão de saúde populacional. Nicolas é engenheiro de produção formado na USP, com pós-graduação em administração na Inglaterra, MBAs em marketing e gestão de planos de saúde. Dirigiu e implementou negócios na Europa e nas Américas, durante os últimos 28 anos, direta ou indiretamente, em parceria com empresas nacionais e multinacionais, nas áreas de saúde e tecnologia, tais como Novartis, GSK, CTF, Petrobras, Bradesco e Sul América. Atua na Share Care, empresa líder mundial em inovação e digitalização de saúde e bem-estar há 11 anos, sendo responsável pelos negócios da empresa no Brasil e na América Latina. Nicolás, seja muito bem-vindo ao SBT e ao Líder S.A. Ricardo, um prazer estar aqui com você, estou à disposição, acho que a gente tem muita coisa boa para conversar e acho que a Share Care e tudo o resto do que a gente faz aqui pode contribuir muito. Então, estou à disposição, muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece o prazer e a honra são todos nossos de receber você e a Share Care. Bom, para nós começarmos o nosso papo, Nicolás, eu gostaria que você compartilhasse com o nosso telespectador e com a nossa telespectadora um pouco sobre a Share Care, o tamanho que ela tem e exatamente o que ela faz hoje nesse mercado que vem evoluindo tão fortemente de tecnologia relacionada à área de saúde. A Share Care é uma empresa americana, baseada em Atlanta, nos Estados Unidos. Começou em 2010, foi fundada em 2010, sempre com a perspectiva de criar um grande ecossistema para que a gente pudesse fazer a digitalização, a integração e a democratização do sistema de saúde. Obviamente, nós aqui estamos no Brasil, a Share Care está em alguns outros países, mas o Brasil é o segundo mercado da Share Care e nós temos aí, como eu comentei, uma série de soluções, o ecossistema é composto de uma série de sistemas e soluções que a gente oferece para poder acompanhar o indivíduo a cada momento, acompanhar a jornada do indivíduo naquilo que nós chamamos de saúde. E aí eu queria só fazer uma parte, talvez importante para as pessoas, porque muitas pessoas olham para a saúde como se fosse uma questão apenas física. E a gente entende que saúde e bem-estar, eles são muito mais complexos, muito mais amplos. Então a gente define, nós temos um indicador de bem-estar, que se traduz em saúde, que corresponde a questões de propósito, ou seja, aquilo que faz a pessoa, aquilo que move a pessoa, faz a pessoa acordar todo dia, em última análise, toda a questão social e emocional, para que a pessoa tenha o equilíbrio, a proximidade com seus amigos, com a sua família, tem toda a questão financeira de como a pessoa faz a sua gestão financeira, qual o equilíbrio que ele tem associado a isso, a questão da comunidade onde a pessoa vive e, obviamente, a questão financeira, desculpa, a questão física, que é a questão efetivamente de você estar doente ou não. Mas são cinco diferentes domínios para que a gente possa entender a saúde do indivíduo. Então eu só queria comentar isso e aí a gente pode entrar com certeza em mais detalhes se você tiver interesse. Claro, tenho super interesse, inclusive tenho certeza que quem está nos assistindo já está super curioso para saber um pouquinho mais. Bom, Nicolas, quando você falou em democratizar a saúde, eu acho que isso é um ponto muito relevante, porque isso nós estamos indiretamente, aliás, diretamente falando de inclusão, inclusive inclusão social, o que num país como o nosso certamente é bastante relevante. De que forma a Cherquer atua nessa frente e como você percebe que ela pode dar novas oportunidades de acesso à saúde para a população brasileira? Ricardo, a gente tem que entender o que compõe os custos em saúde, quais são os principais vetores. Se a gente olhar para esses vetores, eu, claro, é toda uma combinação, mas vamos tentar simplificar. Tem dois grandes vetores. Um deles, que representa cerca de 40% a 50% dos custos totais. Estão associados com os comportamentos, com aquilo que nós fazemos, as nossas decisões, as nossas escolhas. Se nós nos alimentarmos mal, se nós somos fumantes ou não, se nós não conseguimos lidar bem com o estresse, se nós não nos movimentamos ou não nos exercitamos, se nós não nos cuidamos, tudo isso vai fazer diferença ao longo do tempo. Então, esse é um drive importante, porque se você não melhora o seu comportamento, se você não evolui, se você não controla, o que vai acontecer é que você vai associando ao longo do tempo mais riscos de você chegar em algum momento e ter uma doença crônica, ter um caso mais grave, uma cirurgia, enfim, alguma coisa que possa ser muito mais acentuada e que tenha um custo muito maior. Então, vamos pegar por esse lado. O outro lado muito importante está associado com as questões de perdas, ineficiências, abusos e, eventualmente, até fraudes do sistema de saúde. Por que ele acontece? Ele acontece porque muito do sistema está fragmentado. É muito comum a gente fazer uma série de exames que não seriam necessários. se o médico que está lá conosco tivesse a informação passada. Tem muitos casos onde, infelizmente, talvez aquela intervenção que está sendo preconizada não é a mais adequada em relação a custo, em relação ao que a pessoa precisa. Muitas vezes, se você prevenir ou com ações e eventos mais simples e menos custosos, você resolve do mesmo jeito. Inclusive, tem a questão das fraudes. Quer dizer, infelizmente, acontece, está associado ao sistema. Então, se a gente olhar para a saúde e olhar para esses dois vetores, a share care atua exatamente nesses dois grandes vetores. Ou seja, trabalhando com a pessoa ao longo do tempo para fazer com que as escolhas sejam mais adequadas, para que o comportamento seja muito mais em linha para manter a saúde e melhorar a saúde. E, por outro lado, o que a gente quer também, acompanhando as pessoas, é poder identificar qual é o perfil daquela pessoa, quais são as tendências que ela apresenta e como é que a gente consegue intervir e trabalhar com essa pessoa para que ela tenha a intervenção mais adequada, mais resolutiva, com o custo mais em conta. Então, a essência da share care é essa, é a gente atuar para, de fato, reduzir onde é possível reduzir, para você ter uma ideia, como eu comentei, comportamento 40%, 50%, e perdas, abusos, ineficiências e fraudes está na ordem de 20% a 30% de todos os custos em saúde. Então, você percebe que são dois grandes vetores importantíssimos. E é exatamente o que a share care faz. Ela coloca o indivíduo no centro do sistema e ela atua através de uma série de soluções para fazer com que a gente acompanhe esse indivíduo ao longo da jornada inteira. Não é só um momento, não é só um evento, e a gente se compromete a fazer isso, acompanhar você e fazer com que, em última análise, a saúde da população que a gente está acompanhando, ela melhore ao longo do tempo, reduzindo custos e aumentando produtividade. Aí você vai perguntar, poxa, mas quem que contrata a share care? São empresas, de uma forma geral, são operadoras de saúde e também o setor público. São aquelas entidades que têm populações onde nós entramos com as nossas soluções e fazemos esse acompanhamento para que a gente possa ter resultado. Quando a gente fala de saúde, às vezes as pessoas ficam com uma certa sensibilidade em tratar em questões financeiras. Acontece que quando o recurso não é bem disponibilizado, naturalmente que vai faltar na outra parte. E até a falta de informação, às vezes não é culpa dos médicos, mas a falta de informação pregressa que ele tem do paciente, acaba solicitando exames contraproducentes do ponto de vista financeiro. Então, imagino eu que centralizar essas informações e ter esse histórico seja de extrema valia para que, lá na ponta, se melhore a saúde da população. Está correto o meu raciocínio, Nicolas? Está absolutamente correto. Por isso que eu comentei, eu comecei assim, olha, a share care é uma empresa que está focada na digitalização, integração e democratização. Por que digitalização e integração? Porque é isso que faz todo o sistema funcionar de uma forma muito melhor. Você deixa de ser um evento em saúde para ser a pessoa. Eu, Nicolas, vou ao hospital, ou vou ao laboratório, ou vou ao meu médico, ou tenho uma sessão de telemedicina, uma consulta, ou estou interagindo por meios digitais. Seja qual for o meio, eu sou um só. Eu sou um indivíduo complexo com tudo aquilo que me compõe. Se nós entendemos isso e nós fazemos esse acompanhamento, aí fica muito mais fácil de a gente, de fato, oferecer uma saúde mais em conta e que tenha um acesso muito melhor. Então, você imagina toda a transformação que aconteceu no transporte, por exemplo, com as empresas, os aplicativos de táxi, etc., Uber. É a mesma coisa. A gente está querendo fazer isso na saúde, de certa forma. E aqui o ponto importante da share care é que a gente não está querendo desintermediar. Eu acho que isso também é importante. O médico, ele é importante e ele continuará muito importante. Pelo contrário, todas as soluções que a gente traz, elas reforçam, elas dão base para o médico trabalhar mais e melhor. Eu falo médico, mas eu estou, na verdade, querendo representar todos os profissionais da saúde. O laboratório, quanto mais a gente entender esse ecossistema, quanto mais a gente conseguir trabalhar com as pessoas de forma adequada, a gente vai fazer com que as pessoas façam aqueles exames clínicos que realmente são necessários. E elas ajam com base nos resultados que existem. Nós tivemos uma aceleração da digitalização da saúde. Um dos grandes vetores disso foi a questão da telemedicina. Para determinados casos, resolve e muito. A gente está falando aqui de uma tela, muitas vezes um celular ou um computador, e você consegue, de fato, ter um bom índice de resolução. A nossa plataforma digital, que é o nosso app, que é extremamente sofisticado, com diversos módulos, dá para você ver qual é a tua idade real versus a tua idade cronológica, dá para você acompanhar a tua saúde dia a dia, dá para você ter acesso a milhares de conteúdos, dá para você gamificar, para você criar desafios e criar prêmios para isso, e tantas outras coisas. Dá para você fazer, nos contatar. O nosso grande guarda-chuva é a plataforma digital, é o app. E aí nós temos as diversas soluções. Então, temos a telemedicina, temos o que a gente chama de pronto atendimento digital, onde nós tiramos do pronto-socorro mais de 80 a quase 90% das pessoas que nos contatam. E como é que a gente faz isso? A gente tem uma combinação de enfermeiras trabalhando com protocolos, médicos, a teleconsulta, se ela for necessária, por vídeo, inclusive o envio de ambulâncias, se for necessário, num caso mais de maior gravidade, vamos dizer assim. A telemedicina com especialidades para que a gente possa tornar o médico e o paciente estarem mais próximos. Aí nós temos uma série de programas clínicos para acompanhar pessoas que tenham problemas crônicos, como diabetes, problemas cardíacos, problemas respiratórios pulmonares, enfim. Nós temos programas para idosos, para trabalhar com o idoso, naquelas questões que afligem mais o idoso, e para tornar o envelhecimento saudável. Nós temos programas para fatores de risco, para fazer com que a pessoa se alimente melhor, se exercite, saiba lidar melhor com o seu estresse e vários outros componentes. Temos programas específicos agora, muito importantes, para a saúde mental, que, de fato, com a pandemia, aí acho que se acentuou muito essa questão da saúde mental. Já era prevista como a doença do século, mas com toda essa questão de home office, da mudança brusca, toda essa pandemia, esse medo que muitas das pessoas têm, de fato, com o agravamento até que a gente tem agora, especificamente no Brasil, claro, e em outros países também. Então, saúde mental, nós lançamos um programa ano passado voltado exatamente para que a gente possa fazer um mapeamento e entender qual é o grau de risco das pessoas e poder atuar sobre questões como ansiedade, depressão, estresse, o burnout, que é o excesso de trabalho. Enfim, então a gente faz todo o acompanhamento envolvendo também profissionais da saúde, psicólogos, psiquiatras. lançamos também a questão da atenção primária digital, muda o conceito porque a gente trabalha com a população inteira, juntando meios digitais e todos os protocolos e as linhas de cuidado para a gente acompanhar desde a pessoa saudável até as pessoas com maior grau de risco. Então, todo mundo na população tem o acompanhamento, de certa forma, ativo, onde nós visamos trabalhar ao máximo a questão da prevenção e da gestão de saúde. Então, tudo isso, Ricardo, quando a gente fala do mundo corporativo, quando a gente fala das operadoras de saúde ou o próprio governo para a população de cidades, você pode imaginar o quanto que isso representa e como isso é importante para todos esses agentes, porque nós, de fato, integramos, tornamos a presença junto ao indivíduo final muito maior e, no fim das contas, com resultado para todo mundo. O que é muito legal de trabalhar na Sharecare, eu tenho muito orgulho de trabalhar na Sharecare, é que, de fato, é um ganha-ganha geral. A gente, a nossa proposta é para todo mundo ganhar, não tem ninguém que perde aqui, né? Então, é assim, é só contar um pouquinho da nossa história, mas, enfim, é um pouco disso. Nicolas, eu acredito que seja até um objetivo social desmistificar um pouco a telemedicina, eu tendo a oportunidade de conversar contigo que representa a maior empresa desse segmento, não especificamente de telemedicina, mas de saúde, uma das maiores do mundo e as pessoas ainda têm receio, né? Talvez, como lidar com a falta de contato objetivo com o médico ou, enfim, o profissional de saúde, os enfermeiros, as técnicas de enfermagem e eu acho que isso, acredito que vai avançar na pandemia, se nós tivéssemos até mais preparado, certamente teria sido um grande avanço, porque evitaria o contato físico de um primeiro atendimento em situações que, eventualmente, não fosse necessário, mas como você percebe essa transformação que, certamente, irá ocorrer do ponto de vista tecnológico, tanto de um primeiro atendimento, como lá na frente também, inclusive em procedimentos mais complexos em que o médico vai poder operar à distância, por exemplo. A tecnologia está de que maneira colocada diante da saúde que nós sabemos que a medicina, em geral, é um meio que inova muito dentro de si, mas que teme, em alguns momentos, a inovação de uma forma mais ampla. Conta para a gente um pouco como você percebe esse panorama. É bem legal esse tema, viu, Ricardo? Agora dá para a gente ficar horas e horas aqui falando e comentando sobre isso, mas vamos tentar entender o que está acontecendo com a saúde de uma forma geral. tem dois movimentos, vamos entender isso. Um é o movimento da medicina personalizada. O que é isso? A gente, de fato, eu vou colocar saúde personalizada que talvez seja o termo mais correto, que é você acompanhar o indivíduo e cada um de nós é um indivíduo diferente com necessidades, momentos, dinâmicas, possibilidades, etc, etc, Então, você imagina que tem esse movimento, ou seja, nós queremos acompanhar que é muito do que eu já falei, que é a questão da jornada. E tem a outra movimentação que na saúde que é extremamente importante, os dois estão associados muito à tecnologia também, que é a questão de você cada vez mais ter intervenções que são extremamente sofisticadas, mas são bem específicas, então, na intervenção específica, eu cada vez mais eu vou ter o medicamento que vai resolver o problema do Nicolas, e que talvez seja diferente do mesmo problema eventualmente que a gente pode ter, mas que com o Ricardo tem que ser trabalhado de uma outra forma. Quer dizer, então, temos os medicamentos que vão ser diferentes, cada vez mais personalizados, hoje eles são feitos com base populacional, por isso que a gente tem aquela coisa dos 5 miligramas, 10 miligramas, 20 miligramas, enfim. Por que isso? Porque é a indústria tentando achar aquele medicamento que vai cobrir uma população grande, mas que vai tentar dar o máximo de resolutividade e evitar os efeitos colaterais. Quando a gente vai para aquela medicina que de fato está focada no indivíduo, tem a capacidade de combinar questões, inclusive genéticas, associadas com comportamento, enfim, com outras questões de perfil e do que você é, a gente vai para aquela coisa muito mais próxima, por exemplo, o câncer, o câncer é um bom exemplo, quer dizer, cada vez mais a gente vai ter medicamentos que vão atuar especificamente naquelas células apenas e evitar todo aquele problema que a gente causa, por exemplo, quando faz uma quimioterapia. Outras movimentações estão associadas à questão das cirurgias, como você mencionou, muitas vezes intervenções vão ser cada vez mais sofisticadas, como a gente já tem até exemplos de cirurgias virtuais, atuando com medicamentos complexos, enfim, tudo isso vai haver uma revolução, as próprias impressoras 3D, a gente tem cada vez mais a possibilidade de estar fazendo certas coisas que a gente vai fazer em casa para nós mesmos com base em certos princípios ativos que a gente vai comprar ou que serão oferecidos para nós. Então, é uma coisa muito personalizada a nível específico daquela intervenção e quando a gente vai para a jornada, o que a gente está fazendo? A gente está, primeiro, integrando o sistema inteiro, que é super importante, mas quando a gente integra, por que a gente integra? A gente integra para ter os dados e quando a gente tem os dados, aí sim tem toda a ciência, tem toda, enfim, eu vou bater um pouco em termos que já estão ficando meio que muito amplos, que é a famosa inteligência artificial, o Big Data, o Machine Learning, tudo isso para dizer o seguinte, a gente vai pegar os dados e cada vez mais vai trabalhar com os dados para saber mais do que você que está lá na ponta. Essa ideia, a ideia é que a Sharecare conheça você como indivíduo muito melhor do que você mesmo conhece, para que eu possa trabalhar com os profissionais da saúde, com o médico, com a enfermeira e fazer com que nós em conjunto possamos dar o melhor apoio que você precisa. Então, são duas vertentes muito diferentes, mas que elas se combinam na verdade e é daí que a gente vai ter a grande revolução da área da saúde que já está acontecendo, está em progresso, mas ainda enfim, é uma jornada, é o que eu costumo brincar, que é um bicho vivo, ele está ao longo do tempo se modificando, crescendo e assim por diante. Bom, Nicolas, eu poderia conversar sobre esse tema aqui com você durante horas, inclusive aproveito para já deixar feito o convite para uma próxima oportunidade, você certamente trará muitas informações legais sobre inovação, eu sei que também você é envolvido no universo de startups, como membro do BR Angel, board da Dialog, mas infelizmente o nosso programa está chegando ao final e eu faço uma pergunta para todos os meus convidados e convidadas e que eu não gostaria de perder a oportunidade de fazer a você para nós termos uma visão de um executivo tão importante como o Nicolas sobre o panorama brasileiro. para Nicolas Toto, diretor-geral da Sharecare para a América Latina, qual o Brasil que dá certo? Então, Ricardo, eu só queria comentar que eu tenho muito orgulho de fazer parte do BR Angels, de trabalhar com startups, acho que é um momento muito positivo para o país, a gente está vendo essa vertente de inovação, acho que isso é importantíssimo para o Brasil mesmo e nós estamos muito próximos, o BR Angels faz um trabalho incrível. Em relação à tua pergunta, eu diria o seguinte, o Brasil que dá certo é o Brasil honesto, é o Brasil de cara limpa, aquele Brasil que faz acontecer, eu acho que é por aí, a gente precisa muito disso, de uma agenda positiva e o Brasil é um país fantástico, é um país extremamente diverso, é um país que tem inúmeras qualidades e se a gente criar essa agenda positiva, eu acho que a gente vai ter um país fantástico aí para nós e os nossos filhos e os nossos netos poderem usufruir. nós que agradecemos imensamente por ter um líder como você aqui, quero também deixar o meu registro de agradecimento ao César Souza que fez essa ponte, inclusive estamos com o livro dele aqui, Descubra o Crack que é em você na nossa bancada enquanto nós conversamos e dizer que as portas do SBT e do Líder SA estarão sempre abertas a você, Nicolas, e a Cherquer. Muito obrigado pela oportunidade desse papo. Obrigado, Ricardo. Um prazer, estou à disposição. Um abraço. Eu quero agradecer imensamente a sua companhia e a enorme audiência que temos atingido no nosso programa. Um privilégio ter todas e todos vocês no nosso Líder SA e no nosso SBT. Até o próximo programa. Líder SA O Olhar do Amanhã Oferecimento Marston Soluções em Recursos Humanos para a sua empresa Atendimento em todo o Brasil